Inocente Subi a penha de joelhos Pra me livrar de todo aquele mal Inocente fui eu E acreditar que ela mudara Não mudou nada nem a cara Ainda é a mesma aquela cara de pau Rejeitando pra Deus, voltou de chaves, pedi conselhos Subi a penha de joelhos Pra me livrar de todo aquele mal Me indicaram até o terreiro em Itacuruçá Busquei no templo me evangelizar Mas não consegui minha tal libertação Consultei uma velha cigana em Turiaçu Levou minha grana um falso curou Dizendo que Buda era a salvação Já sem ter esperança Iludido sem dinheiro Veio o golpe derradeiro Quando pensei Ela pra mim como refém E logo depois Da comunhão tão ansiada Ela com a cara invernizada Me apresentou A conta do armazém Inocente fui eu E acreditar que ela mudara Não mudou nada nem a cara Ainda é a mesma aquela cara de pau Rejeitando pra Deus, aos orixás, pedi conselhos Subi a penha de joelhos Pra me livrar de todo aquele mal Me indicaram até o terreiro em Itacuruçá Busquei no templo me evangelizar Mas não consegui minha tal libertação Consultei uma velha cigana em Turiaçu Levou minha grana um falso curou Dizendo que Buda era a salvação Já sem ter esperança Iludido sem dinheiro Veio o golpe derradeiro Quando pensei Tê-la pra mim como refém Pois logo depois Da comunhão tão ansiada Ela com a cara invernizada Me apresentou A conta do armazém Paga aí, otário Passei, Zé? Muito bom Depois eu te mando a conta do armazém Passei